Entra dia, sai dia, as mesmas burrices se repetem. Essas pessoas... Tem que matar mesmo e acabou. Aí, tu viu que aquele cara famoso é machista, homofóbico, fascista e supremacista branco? Até maltrata os animais, que horror! Caraca, mano, sério? Onde você viu isso? No Twitter, pô, postaram lá. Ah, então é verdade, me passa aí que eu vou dar RT agora. Ah lá, tem que matar mesmo e acabou. Só não mato porque os caras não morrem, bando de burro. Em cor eu não pensei em nada, não tem. Em cor? Coloquei gelo. Ai, 10 pontos, porra. Quê? Isso ainda é cor, não? É claro que é. Não é possível. Tamo jogando a dedoinha aqui, né? Gelo é uma cor? Ah lá, bando de burro. Isso tudo é tão burro. Esse mundo está burro. Queria estar em casa tentando par. Naquele jogo lixo, desbalanceado, que jogo pra relaxar e sai o puto. Jogo quebrado do cacete. Ué, tem um caderno, cão do céu. O que é isso? O que é que tacou isso aqui em mim? Ah, tá com a mãe pra ver esse Kika. Caralho. Light, Yagami. O senhor veio pra ver a aula ou ficar pensando na vida? E você, veio pra dar aula ou atrapalhar meus pensamentos? Agora dá licença que eu vou ver ali o caderno que caiu, que é bem mais interessante que as tolas de merda. Hipotenusa é o caralho. Tem algo escrito aqui. Escrevi e saí correndo. Pau no cu de quem tá lendo. Ah, filha da puta. Meu nome é Samara. Eu teria 13 anos se estivesse viva. Não pare de ler, senão você vai ter 5 anos de azar. Ah, vá pra porra. Fala galera, meu nome é Jorgin Gameplay5643. Eu acabei de criar meu canal, não tem nenhum vídeo, mas eu queria muito bater a meta de ser inscrito. Ah, vai, tomado. Pô, só tem bosta aqui. É da quinta série o dono desse caderno? Peraí, que parada essa. Isso aqui parece interessante. O humano cujo nome for escrito nesse caderno morrerá. Este caderno não surtirá efeito a menos que se tenha em mente o rosto daquele cujo nome está escrito. Isso acontece devido ao fato de eu ter comido o cu de quem tá lendo. Filha da puta! Não acredito de novo, cara! Ah, quinta série é foda. Essa geração de zoeira neverend, vou te contar. Ai, mas é meme, é meme. Meme é minha pica. Tem que matar mesmo e acabou. Quer saber? Só de raiva eu vou testar essa merda. É, testar o caderno sobrenatural. Lá vou eu dando uma de pessoa burra, mas enfim, é hipotenusa. Agora, quem eu vou matar primeiro? Justin Bieber, não. É muito clichê e ninguém mais lembra desse cara. Felipe Beto? Aquele que disse que quem não se posiciona é fascista. Não, a criançada vai querer me cancelar. O Bolsonaro? Não, ele fez aquele cosplay de mim aquela vez. Sem falar que é honra demais ele ser o primeiro a morrer. Eu cuido dele depois. Danilo Gentili? Não, eu quero que ele chame o Voicemakers pra aparecer lá no The Noite. Depois disso, talvez. Flow Podcast? Não, eu gosto do Igor. Mas aquele monarque... Cacilda. Quem é o mato, então? E aí, Next Trunks? Peter aqui é bomba! Vazou, vazou! Homem-Aranha vai morrer, vai ressuscitar e vai voltar como vilão da nossa saga de filmes dos Vingadores. E ainda nesse vídeo, eu vou te contar como é que isso se conecta com a luta do Godzilla versus King Kong. Ah, o cara dos clickbaits. Vai ser ele mesmo. O filho da mãe fica colocando títulos chamativos pra ganhar dinheiro e sustentar sua empresa. Como ele se atreve! Agora é só esperar. E olha só que vai ser difícil pra Liga da Justiça quebrar esse portal que o Meliodas da Terra 53 abriu. Tem que ser casca grossa. E olha só, a teoria é o seguinte. Aqui o Jiraya vai ressuscitar e ajudar a quebrar esse porta... Esse... Esse porta... Ai, Marcelo, Marcelo, meu coração, esse coração meio que entreve... É, Peter, não tá tranques não. Ô, Riu, o Beiçudo tá dizendo que deu para aqui. Ele tá mentindo. Deu ímpa. Quanto foi que deu? Quatro. Ai, ai, eu... Eu vou dar uma saída. Eu vou... E ver os humanos. Que isso, Yuki? Os humanos são muito chatos. Só ficam trabalhando, estudando, fazendo filhos, se apaixonando e conquistando sonhos. Ah! Mó coisa de otário. Pode crer, mó otários. É, vocês são muito burros. Vo... Vocês quem? Vocês. Mas... Mas você diz... Vocês... Eu e ele? Ou vocês todos os Shinigamis? É, porque se for todos os Shinigamis, você tá se zoando também, né? É, tem que ser muito burro pra se chamar de burro. Pode crer. Tem que ser muito burro. Que nem a gente. Olha lá como ele é burro. Olha lá, olha lá, olha lá. É, Ryuki. Tu é tão burro. Mas tão burro. Que eu aposto que tu me perguntaria. Esse gelo é o macor. Tá certo. Tem que ser muito burro pra perguntar isso, né? É, tem que ser muito burro mesmo. Muito, muito burro. O rei dos burros. Tá bom. Fui. Acho que vou vomitar. Agora tô no mundo dos humanos e ninguém pode me ver. Vou aproveitar pra cagar na cabeça de algum otário. Eita porra! Esse raio quase me pegou! Hoje o dia foi produtivo. Matei a galera da lacração e também a galera que fala que qualquer coisa é lacração. Perfeitamente equilibrado. Como todas as coisas devem ser. Tá gostando, né, safado? Eita porra! Ai, cacilda! Que isso? É o Homem-Urubu! Olá! O meu nome é Hulk. Sou o mestre da escuridão. A sombra das trevas. O sombrio rei da morte. O Exu Caveirinha invocado em alguém que é gótico. Tá ligado, Dojo? O negócio aqui é insano. Eu mato até cachorro. Sou negro em pessoa. Eu ando negro, falo negro, uso roupas negras, olho negro. Depressão é meu sobrenome. Sou das trevas trevosas e o Batman perto de mim fica colorido. Se eu pudesse, matava mil porque sou cabra macho. Ryuky, o sombrio rei do quê? Ué, você não ouviu nada do que eu acabei de falar? Não, eu tava pensando em outra coisa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você escolheu a mim para ser aquele que vai expurgar o mal da humanidade e se tornar o seu salvador? Tá maluco? Tá falando merda aí, macho? Só joguei o caderno e dane-se. Quem pegar, pegou. Tá se achando o último floquinho de neve? A última batatinha do pacote? Só porque sentava na janela da sala? Entendo. Então você escolheu justamente a mim para ser o portador do caderno. Quê? Eu literalmente disse o contrário disso? Pois só eu poderia ser aquele que aguentaria o peso de tal missão. Na verdade, qualquer um pode usar esse caderno. E com isso, irmãos, eu serei o deus do novo mundo. Do novo mundo? Vou fazer outro? Sim, o deus do novo mundo. O cara é doido. Filho, que que é isso? Tá tudo bem aí? Tem alguém com você no quarto? Tá, tá tudo bem, mãe. Não tem ninguém aqui, não. Então por que você tá rindo igual maluco? Que susto, eu vim correndo aqui. Ah, mãe, eu tava rindo aqui da televisão, do desenho aqui, pô. Você nem gosta de desenho. Ah, mãe, eu tava gravando fã dublagem aqui, ok? Tá bom? Pro meu canal no YouTube. Ah, meu filho, mas toma cuidado com isso aí, viu? Fica gritando, rindo, os vizinhos vão ficar incomodados. Ah, mãe, que cê foda os vizinhos. Tu nem gosta daquela tal de Cleide, aquela velha não responde nenhum bom dia, grossa pra caralho. Sem falar daquela vez que ela deu chumbinho pro nosso cachorro comer. Inclusive, é Cleide do que o nome dela? A senhora sabe? Cleide do que, essa vagabunda? Então, parece que o Death Note caiu nas mãos de um psicopata. Mentiroso compulsivo, com complexo de messias. Que provavelmente vai matar milhares e milhares de pessoas. Inclusive inocentes, pra saciar sua sede de poder. Se perdendo assim do seu objetivo principal. Bom, não sendo burro, tudo bem. Peraí, então você também despreza a burrice? Sim, eu odeio burros. Interessante, pois o meu objetivo é erradicar os burros da face da humanidade. Ué, não era pra trazer a justiça pro mundo? Ryuki, se os burros morrerem, não haverão mais injustiças. Tem que matar mesmo e acabou. Eu estou presenciando um homem à frente do seu tempo. Mas você está disposto a matar tantas pessoas e peitar a polícia mesmo? Ah, Ryuki, entenda. Eu estava entediado, sabe? Pois a minha vida é tão perfeita que brocha. O quê? Minha relação familiar é ótima. Meu pai não me abandonou quando eu era criança. Meu pai não trai minha mãe. Minha mãe não é abusiva. Minha irmã não é uma escrota. Meus pais me respeitam e eu respeito meus pais. Ué, mas isso tudo não devia ser normal? Eu tenho um PC Gamer e um PS4 e já garantia a pré-venda do PS5. Por que safado? Na escola, eu não só tiro 10 em tudo sem nem precisar estudar. Mas como também a mulherada cai aos meus pés. Eu sou saudável, estudioso, bonito e... E... E? Ryuki. Até meu pau é grande. A humanidade me surpreende cada vez mais. É brincadeira? Nem pra ter um pau pequeno, pra pelo menos ter motivo pra se esforçar pra alguma coisa nessa vida. Enfim, sobre o Death Note... Eu não estava pronto pra acreditar. Mas tem alguma coisa no Death Note que faz os humanos quererem experimentar pelo menos uma vez. Igual roubar doce das lojas americanas pra comer no cinema. Eu matei ele. Eu matei ele. Eu matei o Peter do Ined. Isso não vai ser esquecido. As pessoas irão procurar teorias. E não vou achar. Mas ok. Isso foi só um teste. Mas... E sobre o meu plano? De erradicar as pessoas burras? Não. Não só as burras. Os jovens dinâmicos também. As pessoas que veem quatro linhas e já falam que é testão. Aqueles que não conseguem ver um vídeo de mais de cinco minutos. A galera que fala que é anime dublado é coisa de gente burra. Eu vou matar todos eles. E todos que possam tentar me impedir. É isso aí. Vou sentar a canetada. Tem que matar mesmo. E acabou. Sim. E até a canetada. O que que eu fui inventar e te escrever igual maluco? Minha mão tá doendo pra caralho agora. Essas pessoas... Tem que matar mesmo e acabou. É! Tem que ser muito burro pra se chamar de burro. Sou o mestre da escuridão. A sombra das trevas. O sombrio rei da morte. Filho! O que que é isso? Tá tudo bem aí? Ei, corra! Coloquei gelo. Dez pontos, porra! No Twitter, porra! Postaram lá! Seguinte, rapaziada. Eu vou querer um açaí de 700ml. Completo. A primeira cauda vai ser de leite condensado. E aí os acompanhamentos. Eu vou querer M&M, marshmallow, leite ninho, prestígio, gomas, balinhas de fruta, biscoito negresco, gotas de chocolate, ovo maltine e... jujuba. Caramba! Ele gosta de doce mesmo. A diabetes desse cara deve tá braba. Pelo menos ele vai botar umas frutas pra dar um aquele prato no saudável. Ah, e as frutas eu vou querer... Hum, não. Não vou querer frutas. Pode colocar mais doces. Pode colocar trufas, brigadeiro, doce de leite, creme de leite, mousse, pudim, bolo de cenoura, cookie, coco ralado, chantilly, iogurte, calda de morango, chocolate, caramelo, coca-cola, guaraná antártica, fanta laranja, fanta uva, fanta morango, tubaína, tuxaua. Pode colocar o próprio pó de açúcar também, pra dar uma adocicada. Na verdade, pode tirar o açaí. Deixa só os doces mesmo. E a última cauda vai ser de... Leite condensado. De novo. Ah, senhor L, e sobre a missão do que era? Vamos falar agora, então? Ah, tá, tá. Sim. Pois bem, acho que... Pera aí, já falei que vou querer leite condensado?